Eu sou o professor Julio César Sanz, coordenador da Escola Superuniversitária e com muito carinho e hoje nós vamos conversar hoje sobre a diferença entre a seção de direitos e o instrumento particular de compra e venda. Cuidado, a seção de direitos pode ser a seção de direitos hereditários, que é a compra ou direito de herança, pode ser a seção de direitos possessórios, que é a compra ou direito de posse, ou seja, o imóvel é regular. E quando eu falo do instrumento particular de compromisso, compra e venda ou promessa, é um contrato para fechar negócio. Posteriormente, a gente tem que fazer isso aqui da pública. É ter apenas o contato de compra e venda, sem registrar no cartório de imóveis, você não é dono. Você é possuidor, né? É a mesma coisa divorciar e não haver mal divórcio. Você não está divorciado para todos os direitos. Então, precisa tomar cuidado. O ideal é fazer uma escritura pública, toda transação binária, assim de 30 salários mínimos, e aí eu pego essa escritura pública e levo o registro no cartório de imóveis competente. Aí eu sou dono proprietário. E aí Tchau.